Muita fosma, muita guairra, muita solidão, muita traição. Então, no meio disso tudo, doeu-os, doeu-os, algumas pessoas que têm mais problema do que vai ser, dos que eu. Mas, para fazer sorroir, os humoristas, os que aí? Aqueles que entre espas, e eu já fui chamando assim, os palheiros. E eu penso que a todo mundo que ia chamando de palheiros, não fica atroz. Sorroia.